é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal vídeo de hoje eu tô aqui em são miguel dos campos alagoas e resistendo essa avenida aqui pra vocês pessoal é uma avenida muito movimentada é o centro comercial vereador José Cruz filho do outro lado aqui a quadra do esporte e essa avenida aqui maravilhosa e a gente resistendo aí pra vocês maravilha umas planta aqui ó plantada agora olha que maravilha essas pradas é isso aí pessoal pequeno vídeo para registrar aqui esse momento né a cidade aqui é São Miguel e até o próximo vídeo que a gente gravar aí beleza pessoal agradeço a todos vocês aí estão inscritos no canal Deus abençoe aí todos vocês tá bom forte abraço a todos aí e aí e aí e aí e aí